As piranhas brotam, a selva virou formigueiro As piranhas brotam, a selva virou formigueiro Tá lotado de piranha aqui, já virou puteiro Tá lotado de piranha aqui, já virou puteiro Calma, bebê, você tá no cativeiro Onde o tirissa te pega e te maceta o tempo inteiro Calma, bebê, você tá no cativeiro Onde o urso te pega e te maceta o tempo inteiro Esse uranão parafal, ela não se intimida Essa mina, ela é foda, manha da putaria Ela tá na selva, ainda traz as amiguinhas Porque a tropa sinistra vai comer todas as meninas Então, o meu mano, o urso, taca nisso em camisinha O meu mano, o urso, te taca sem camisinha O meu mano, o urso, te taca sem camisinha Calma, bebê, já tava malzão? Louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve No pele e na pele, no pele e na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pele e na pele, no pele e na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede As piranha brotam, a selva virou formigueiro As piranha brotam, a selva virou formigueiro Tá lotado de piranha aqui, já virou puteiro Tá lotado de piranha aqui, já virou puteiro Calma, bebê, você tá no cativeiro Onde o tirissa te pega e te maceta o tempo inteiro Calma, bebê, você tá no cativeiro Onde o urso te pega e te maceta o tempo inteiro Eu segurando o parafal, ela não se intimida Essa mina, ela é foda, banha da putaria Ela tá na selva, ainda traz as amiguinhas Porque a tropa sinistra vai comer todas as meninas Então, o meu mano urso, taca nisso em camisinha O meu mano urso, taca sem camisinha O meu mano urso, taca sem camisinha Tava diga, tava mauzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede Tchau, tchau, tchau